Acabou a espera, torcedor! O Seahawks tem um novo treinador, segundo insiders americanos, Mike McDonald, agora ex-coordenador do Baltimore Ravens, vem para assumir a vaga deixada por Pete Carroll. Mike McDonald tem 36 anos, é nascido em Boston, frequentou a Centennial High School em Roseville, na Georgia. Georgia também, onde ele fez a sua faculdade, a faculdade de finanças. A sua carreira de treinador começou como assistente técnico e controle de qualidade defensivo em Georgia, em 2010 a 2013, onde ele fez o seu mestrado em gestão esportiva. McDonald, após isso, o McDonald serviu na equipe técnica do John Harbour no Baltimore Ravens por sete temporadas, de 2014 a 2020. Ele foi contratado como estagiário em 2014 e foi promovido assistente defensivo em janeiro de 2015, técnico de defesa em janeiro de 2017 e treinador de linebackers em janeiro de 2018. Em 2021, ele foi para a Universidade de Michigan com um salário recorde para o cargo, o cargo de coordenador defensivo, o mesmo cargo que ele ocupava até então em Baltimore. A defesa dos Ravens foi a primeira em pontos cedidos com 280, primeira em sex com 60 e a primeira em turnovers com 30 e 1. Também foi a sexta em jardas passadas, décima quarta em jardas corridas e vigésima terceira em porcentagem de pressão. Desejamos toda a sorte do mundo ao Mike McDonald e que ele possa levar a Seattle de volta ao Super Bowl. Voltamos a qualquer momento com qualquer nova informação que surgir aí sobre o Seahawks nas nossas redes sociais aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter. Então se inscreve, dê o like, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e é isso. Go Hawks!